Olá pessoal, eu sou o Nelson Rico Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje com a voz um bocadinho diferente estou um pouquinho rouco, uma infecçãozinha na garganta, mas tudo vai correr bem, isto aqui não é nada e daqui a mais já passa pessoal. E claro, não posso deixar de vos trazer tutoriais, mesmo rouco cá estou eu. Portanto, desculpem lá esta voz meio estranha, mas faz parte pessoal. Bom, o que é que eu trago aqui pessoal? Mais um boss, vamos fazer mais um boss aqui no Misty World, é uma missão suicida desta vez. Sim pessoal, nós ainda estamos no nível 86, o servidor continua aí bloqueado no nível 86 e temos aqui um boss que é o Espírito Maligno, ele é nível 90 e pessoal literalmente rebenta-nos todos. Ele mata-me a mim, ele mata o gráfico, ele mata tudo que aparecer à frente e nós temos que dar às borboletas e ter sorte de correr bem e às vezes a pessoa que é líder está ainda no mapa para nós nos teletransportarmos. Este boss está a ser um quebra-cabeças para nós, não está fácil matar este Espírito Maligno no nível 86. Posso vos dizer, inclusive aqui eu, nas duas últimas vezes que matei, morri em ambas e não consegui pegar o chefe. Numa delas, o líder tinha morrido e tinha voltado ao mapa e eu fiz Shift-P e fiquei logo no início do mapa, não consegui ir para o boss. Na outra delas, eu morri justamente quando o boss morreu e todas as vezes que nós matámos até agora, todas as vezes eu morri. Ainda não consegui fazer nenhuma vez com que matar o Espírito Maligno sem morrer sequer uma vez. Só que a maioria das vezes, felizmente, eu consigo voltar com o borboleta e pegar o prémio. Portanto, é um chefe que vocês preparem-se para mover a morrer, agora não sei se vão mover a morrer e ter sorte e voltar com o borboleta e pegar o prémio, ou se vão mover a morrer e olhar para o bicho e ficar sem prémio. Portanto, preparem-se, pessoal, se vocês quiserem vir tentar, é sempre uma coisa desafiante e só vai adrenalina, é porreira, não é? Mas preparem-se para ficarem também frustrados por não pagarem o prémio, este chefe é difícil e há uma probabilidade muito forte, nós não conseguimos pegar o prémio e às vezes até gastamos boletas e não apanhamos o prémio na mesma. Portanto, feita esta parte, que tipo de boss é? É um boss que dá gemas, não é de dar materiais, ele dá gemas, já dá gemas nível 3 e dá cristais nível 7, cristais para elevar equipamentos e armas, cristais de armas nível 7 e cristais de equipamentos nível 7. Vocês dizem que é nível 7 para fazer os equipamentos nível 90, que bom, vai ser um espetáculo e tudo. Pessoal, sim, é que é nível 7 para fazer os equipamentos nível 90, mas não pensem que ele dá as mesmas quantidades que dá os outros bosses. Eles estão aqui sempre a fazer uma subtração, nós se formos a contabilizar o que nós ganhamos em cristais, dá sempre o mesmo, desde quase dos bosses de nível 30 a 45 até estes bosses aqui de nível 90, porque eles dão de nível superior, mas por outro lado dão muito menos quantidade. Já me aconteceu receber aqui cristais de equipamentos, um cristal único de equipamentos nível 7 ao matá-lo, um. Isto é que é uma vergonha mesmo, nós já falámos aí com os administradores a ver se não são tão bons de vaca, mas eles estão assim mesmo muito bonzinhos de vaca aqui. Dado o nível de dificuldade, justificava-se um prémio muito mais efetivo. As gemas também não dão grande coisa, dão umas 2, 3 gemas, ou seja, as gemas são quase ao nível do que dá o barbary, do que dá o lixo. E em relação aos cristais, dá 1, às vezes 2, com muita sorte. Não me lembro de ter matado nenhuma vez que me desse mais do que 2 de cristais de equipamentos nível 7 ou de armas, não é? Feito esta parte, blá blá blá, eu estou muito falador, deve ser por estar assim com a garganta e nem ver se falar menos ainda falo mais. Vamos então conectar, pessoal. Onde é que eu estou? Planícies Centrais, Rua Oeste, na Cidade da Pedra. Então vamos para o Espírito Maligno, como é que ele fica? O Espírito Maligno fica numa das saídas do mapa da Cidade Sagrada. Já vimos uma das saídas que dá para o Valrog. Já vimos outra das saídas que dá para o mapa do Relish, para a baseia dos Esqueletos. E agora vamos ver uma nova saída que ainda não explorámos aqui. Vamos a isso. E digamos que é a última saída presente no mapa da Cidade Sagrada. Estou a fazer aqui o curso para o Sul-Oeste, pessoal. Para a Muralha, agora vamos para o Sul, para sair pelo parque no canto do Sul-Oeste da cidade. Onde está, digamos, algum subterrâneo. Continuo o Sul até o cruzamento. Chego ao cruzamento, vou para o Leste. Caminho. Canal próximo. Oto coféi e os índices pelo. Curva sub-oeste. Curva sub-oeste. Vou para o Sul, estou levemente ligado. Vou ver o personagem a ser puxado para trás. Uma coisa que me tem acontecido muito ultimamente aqui neste jogo. Não estou certo que seja do jogo, não estou certo que seja da minha internet. Tenho sempre as minhas dúvidas, mas o certo é que realmente sinto muitas vezes aí o jogo a puxar-me para trás. Fazer aí uns passos de Michael Jackson, moonwalk, três para a frente e um passo para trás, três para a frente e um passo para trás. Este lag de puxar para trás irrita-me imenso, honestamente. Já estamos aqui, pessoal, no teleférico que dá acesso à cidade sagrada, vou sair para o Norte. Sub-terrâneo da cidade sagrada, caminho de perto. Caminho. Curva sub-oeste. Curva sub-oeste, vir para o oeste. Curva sub-oeste, caminho. Ele está puxado-me imenso para trás. Cruzamento, sua informa de ter. Caminho. Escadaria. Escadaria, caminho, escadaria. Passagens de alta escalada, cidade sagrada, escadaria. Estamos na cidade sagrada, vou sair pela porta da Norte. Como se fosse a ir para o... Para a bacia... Dos Esqueletos. Civil Calvo. Lua Norte. Sim. Estrada Norte. Agora vou andar para o Nordeste, exatamente como fiz para ir para a bacia dos Esqueletos. Até vou entrar na mesma... Transmissão. Neca-ligão ou informa do caçador avançado. Na mesma zona e tudo. Estrada. Grama. Há um NPC, eu acho que esse NPC, agora já não vou mostrá-lo aqui, acho que esse NPC está na vila que se situa na cidade da noite escura, onde foi. Fala sobre este espírito maligno, mas não estou certo. Como não estou certo, não vou para o lado de propósito para depois vir para trás. Acho que não vale a pena. Eu vou fazer uma descrição do que ele vai fazendo. Grama. 207. 204. 030. Os dos ataques mais malucos que ele faz. Grama. 226. 21. 20. 20. 20. 20. 21. Onde está o acampamento, pessoal. O acampamento dos renegados. Foi aqui onde nós vimos as informações do Liz. Foi aqui onde mostrei um NPC para vocês pegarem XP para quando matarem monstros na bacia dos escoletes ganharem, digamos, mais XP e mais a nébia. E agora, pessoal, aqui não tem nenhum NPC que me fale sobre o espírito maligno, mas tem ali um NPC que vocês podem falar com ele para pegar tarefas de XP no mapa dos fantasmas. Que eu chamo mapa dos fantasmas, mas não é assim que se chama. É na casa do canto inferior direito. Aqui, ó. Cavaleiro Templário Saladino. Fica, como volto a dizer, na casa do canto inferior direito aqui do acampamento dos renegados. O que é que é que está traduzido? Eu posso traduzir aqui? Copiado. Há muitos fantasmas em Spike ou Slam, a leste do campo. Estamos a limpá-los. Caçador de demônios. Também curso a ajudar. A limpá-los já posso, sim, senhor. Copiado. A limpa-net-sem-ghost-meister-inspecta-ruí-a-dennes. E o Urici 50 mil experience, e quais level 85. This mission can be complete 12 times. E o... O que é que é que é? Terra-halódia... A limpa-net-sem-ghost-meister-inspecta-ruí-a-dennes. Você receberá 50 mil de experiência. Requer nível 85. Esta missão pode ser completada 12 vezes. Você completou o exato. 50 mil de experiência, pessoal. Matassem monstros ali no mapa, que vamos já ver o nome quando nós vamos entrar nele. E ganhamos 50k de experiência. E podemos fazê-la 12 vezes. Não vou gastar nenhuma vez agora para já, pessoal. Por quê? Porque eu quero usar quando desbloquearem o nível 89. Portanto, não vou já usar. Mas se vocês quiserem usar e não tiverem no nível máximo de servidor, aqui é uma boa opção para vocês uparem e ganharem bons XP. Antes de avançarmos, vamos falar aqui um bocadinho do espírito maligno. Como não temos aqui a NPC. Eu acho que volto a dizer que o NPC está, que fala sobre o espírito maligno, que está, curiosamente, numa zona que não tem nada a ver, que está numa aldeia na cidade da noite escura. Mas nem sequer disse eu estou certo. Em relação ao espírito maligno, pessoal, ele é muito maligno. É uma coisa terrível. O dano dele, base, neste momento, nos meus equipamentos estão meio metade, sequer nem metade, nem metade acho eu, míticos. E a outra metade estão reforçados a 8. Digamos, grit, não é? Bons. A arma está a 9. Ainda assim, ele, um ataque básico, tira-me sempre ali uns 30k na boa. Entre 30 a 40k. E depois, quando ele começa a fazer os seus buffs, às vezes chega aos 50k. E às vezes tira-me a vida de uma vez e está feito. Mas, normalmente, não me tira a vida de uma vez. Por acaso, é raro me tirar a vida de uma vez. Mas, que chega ali aos 50k, quando eu estou com debuffes, aí se chega na boa. Coisas que ele faz. Ele pode nos atacar e paralisar. E nós não conseguimos atacar e ficamos ali ver como o nosso personagem vai morrendo. É muito maluco. Pode fazer um ataque diário espiritual que nos vai tirando sempre um dano contínuo. Ele põe uns 25 a 30k nesse ataque diário que vai sempre tirando vida. Ele faz um ataque muito maluco, que eu acho espetacular esse ataque. Espetacular, mas é complicadíssimo. Que ele invoca 3 fantasmas. 3 vezes mais. Acho que são 3. Invoca 3 fantasmas. E esconde-se. E foge. Ou seja, se vocês tirarem a mira dele, é muito complicado. Porque a pessoa aqui tem o hábito de se marcar para ser debuffado. Nós marcamos muitas vezes debuff. É para nós nos debuffarmos e sempre temos de debuffar. Qual é o mal? Se nós o marcarmos para debuffar, o alvo dele desaparece e depois vocês querem voltar e ele não consegue porque ele foge. Ele invoca esses 3 fantasmas e foge. Portanto, uma coisa que eu vos aconselho muito cuidado quando se marcam para debuffar. Porque vocês se marcaram para debuffar, a probabilidade de vocês perderem a mira no boss é muito grande porque ele invoca esses 3 fantasmas e pisga-se e vai recuperando vida. Portanto, essa situação é muito complicada. Portanto, dano contínuo, invocação de fantasmas e pisga-se e vai-se curando. Dano que provoca paralisia e nós não podemos atacar. Ou seja, é aqui uma panoplia de ataques que neste momento me faz uma coisa muito simples. Me faz morrer todas as vezes que eu tento matar. Às vezes ganho prémio, outras vezes não ganho prémio. Procure a próxima parte.